Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlogger Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser, velho Mano, a maior trollada Eu acho que do canal Porque vai ser... Nossa, vai ser muito forte Essa trollada Bom, vocês sabem que a Emily, ela gosta pra caramba De me trollar, gosta de fazer as graças dela E tal, e hoje Hoje vai ser a maior vingança De todas, mano Eu vou pegar, a gente já tá, velho O dia inteiro aqui, a tarde inteira Falando que a gente vai gravar alguma coisa na Câmbio Elástica E tal, a gente vai fingir que a gente vai gravar na Câmbio Elástica Eu, Fortunani, né, meu câmera, o editor Tá todo mundo sabendo Que que vai acontecer Ela não vai participar desse vídeo da Câmbio Elástica E aí, a gente vai pegar o corante vermelho E jogar um rastro na piscina Só pra ficar aquela marca vermelha na piscina E aí, mano E eu vou tá na piscina Tu nada, eu vou gritar Aaaaaah E aí, mano Aí vai ser a hora que o meu câmera vai entrar em ação O editor vai entrar em ação O Rio Fortunani vai entrar em ação E eles vão começar a ficar desesperados Meu Deus, Emily Emily, 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 Emily Faz alguma coisa, Emily Faz alguma coisa A cabeça dele tá sangrando demais Tá sangrando demais Ele bateu a cabeça capelástica Bateu a cabeça E vai ser insano A gente vai ver o desespero dela As câmeras já vão estar Posicionadas lá Porque querendo ou não A gente iria gravar um vídeo E o vídeo vai tá rolando E vocês vão ver a reação dela Beleza, velho? Esse vídeo aqui eu quero muito 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 like Muito like mesmo Demorou? Lembrando que dia 25 Eu estou em São Carlos Duas sessões Segunda sessão Tá aberta A primeira sessão já tá esgotada Segunda sessão Corre pra comprar Depois nós vamos estar Em Santos No dia 26 Não percam de forma alguma Dia 1 Nós estaremos em Piracicaba Tá? Já tá fechado aí Piracicaba também Véi, compra ingresso rapidão Piracicaba E dia 2 em Campinas Demorou? Então Vamos que vamos Todo mundo pro teatro Pra assistir Batalha dos Mundos É uma nova peça de teatro do canal E agora, mano Vamos lá trollar a Emily A gente precisa dar um jeito De tirar ela de lá Porque ela tá perto da piscina Então vamos tentar fazer isso aí Vamos lá Mas é que é que monta agora? Ó, pega Ó, você não Não doa não Senta lá Pra tirar lá Ó Gente, vocês estão muito estranhos Não podemos Que estranho O que você não vai fazer? Montar a camela Acho que ele Entra Nossa Ah, você quer pular primeiro Quero pular da camela Ah, quer pular primeiro Ah, meu Deus Vai, corante Vai, corante Corante, corante Corante, vai, vai Isso Vai na mão Na mão Na mão Na mão Na mão Na tua mão e pula Isso Pode jogar Pode jogar Ai, caralho Puta, mano Você pulou de ponto Você é burro O que você fez O que você fez, velho O que você fez? Puta, que maior Velho do céu Nossa, velho Deixa eu ver, velho Caralho Mano, deixa eu ver, velho Entra meu celular Meu celular Meu celular Vai, Amy Meu celular Meu celular Do lado Do lado Do lado Puta que pariu Velho do céu Olha o cabelo O cara rachou lá Velho O que que é? Vai, ajuda Ajuda Mano Você é louco Liga logo Gente do céu O que que você fez, cara? Onde está? Pegue meu celular Gente do céu Liga, liga, liga Nossa, liga logo Ai, ai, ai Tá dando É, gente do céu 109, 190 Caraca, velho Ai, eu tô em choque Gente do céu Ele pulou, velho Tá rachando, tá sagrando Do teu lado, velho Fala pra jogar uma vir junto Não, tira a capetina Não, não, não Vai ser a capetina não Meu Deus Ai, caralho Que bosta Ele tá apertando, velho Tá saindo aqui Alô, 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 alô Joel É o Luciano, ó Rachou a cabeça Aqui na piscina Pega o pano Coloca na cabeça dele Não, não faz isso, velho Ai, que bosta, mano Vai, fica apertando Senão vai... Cara, o Pedro Rachou aqui a cabeça Vai, fica apertando Vai, joga aí, joga aí Deixa aí, segura ali Coloca na cabeça dele aí Que você vai rachar Nossa, velho Posta Fica apertando Ai, que medo Nossa, já era Estão ali Minha, tenta ligar Adão Adão Nossa, velho Caraca, velho Liga, não tá atendendo Alô Eu não quero nem olhar a cabeça dele A Jelma tá vindo ou não? Ai, que medo Nossa, vai, vai, Joel É, é Tá ligando, tá ligando Ligou, ela atendeu, caiu Alô, alô Joelma É, é o Luciano Viu O Pedro foi pular da piscina Foi pular da cima Não sei o que aconteceu Mas ele bateu a cabeça Mas rachou Olha o sangue Ele rachou a cabeça Pede pro pai dele Vim aqui Rapidinho Caraca, velho Caraca, que merda E a gente já falava De pular de pão Que bosta Não fala que pula de pão Não, já falei Já falei Já foi Já foi Olha o sangão Olha o melado Isso aí, velho Por que vocês não tiram ele da piscina? Não, não, não Tá, mas fica apertando Meu Deus Não, muito não Eu não quero nem ver Ah, tá Eu vou, vou, vou Tá, vou ligar pra ele aqui Alô Sei Não, não, não Não, não afunda não, cara Meu, não Ele é burro Ele é burro Ô, Fortunani Levanta ele, cara Mano, o que você tá fazendo, velho? Meu, meu Emily, entra lá Entra lá, Emily Entra lá, Emily Por favor Entra lá Entra ali Eu não quero ver Não, cara Acho que ele tá desmaiando Entra lá, por favor Por favor Eu vou ligar aqui, vai Ó Ué, Fortunani Pula rápido, Emily Pula rápido ali Depois a gente ajuda Vai Meu, a Emily Alô Caraca Meu, não deixa ele desmaiar, não Não deixa ele desmaiar, não Não deixa ele desmaiar Não deixa ele desmaiar, não Fica ali perto da borda, ali Não deixa ele desmaiar, não Meu, meu Meu, meu Alô 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 Ela entrou de meia Olha isso aqui Ela entrou de meia De meia, Emily De meia Não, pode voltar aqui Pode voltar aqui Ela entrou de meia Vocês vão ficar um bom tempo Você vê minha cara no canal Não vou gravar mais Não tô falando Não, não Olha isso Ela entrou de meia Ela entrou de meia Amor Ela entrou de roupa De lego De lego Você é muito idiota Nossa Meu Deus do céu Gente, depois dessa Não, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra dar um abracinho Nela aqui Quer dar um abraço? Nossa, eu tô com a boca Eu vou embora Vou embora Depois dessa Eu tô com medo Não ganhou Ai, você tá chorando Tadinha dela, gente Tadinha dela Você achou que tinha Batido a cabeça? Óbvio Tanto de batido O que que esse bagulho Vermelho aqui? Para de rir, Pedro Corante, corante Nossa Isso não é coisa que se brinca Juro por tudo Olha aí Nossa, mano Meu Deus do céu Essa sua inseração Foi boa também, Ferdanel Foi boa Maravilhosa Palmas, palmas, palmas Maravilhosa Meu coração Meu câmera Meu câmera também foi muito bom Muito bom Eu tô com vontade de chorar Meu coração tá batendo forte Chora, moleque Chora, bate, chora Enfim, gente É isso aí Eu falei Eu falei Que seria a melhor Trolada Não, eu tô falando sério Olha aqui Depois dessa Chega de trollada Isso pode dar um problema sério Chega de trollada Por favor Olha ali, sangue, velho Você acha que aquilo era É, era, era sangue? Olha isso Olha esse sangue Eu nem reparei Não, olha lá Você morrendo ali na piscina Não, mas é sério Isso aqui parece muito sangue Isso aqui é sangue Olha isso Sangue total Olha isso Ah Você vai me dar um shorts De vocês pra mim ir embora Não tem graça Não tem graça Você vai me dar uma roupa De vocês pra mim ir embora Um shorts e uma camiseta Que eu não tenho roupa pra ir embora Sai Pega meu sangue Pega meu sangue Pega meu sangue aqui Vai Não tem graça Isso mesmo Não tem Muito bom Muito bom, galera Muito bom Meu, que cara insuportável Muito bom E eu ia entrar de tênis Se fosse de tênis ia ser pior Enfim, gente É isso aí Eu falei pra vocês Que essa trollada Seria do caramba Ok Tamo junto aí Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me siga lá no Twitter E também no Instagram Que é Resende Underline Oficial É só você seguir lá Que é nóis A gente mostra várias fotinhas Baças, legais, legais Segue ela também Lá no Instagram Segue Ferton Nossa, caraca Agora eu fiz ver que a piscina Tá realmente Nossa, lógico que é Eu assustei Você olha pra isso Você pensa que é o quê? Nossa Segue Fertonelina também E é nóis, galera Tamo junto Um abração pra todo mundo Valeu Eu tô puta, meu Deus Tô muito puta Não